Um grupo formado por indígenas se reuniu em frente à Casa Branca para protestar contra o oleoduto Keystone XL, na Dakota do Norte. Os índios consideram que o oleoduto passaria por lugares sagrados e ameaçaria suas fontes de água potável. Ame a terra, ame as águas da terra, ame todas as formas de vida, cuide-as com honra e respeito e elas o sustentarão ao longo do tempo. No entanto, se você envenená-las e destruí-las, elas o envenenarão e o destruirão. Parte dos manifestantes chegou a Washington depois de um longo percurso a partir da Dakota do Norte. Os indígenas e ativistas acamparam quase um ano na rota do oleoduto, impedindo a construção da instalação que vai cruzar quatro estados do norte dos Estados Unidos e que terá quase 1.900 quilômetros de extensão. O presidente Donald Trump firmou no final de janeiro um decreto que reabriu a possibilidade de construção do oleoduto, que Barack Obama proibiu em 2015 como medida para combater o aquecimento global. O presidente Donald Trump firmou no final de janeiro um decreto que reabriu a partir do norte dos Estados Unidos e que ele afina o o mercado. Abertura